O presidente Jair Bolsonaro será homenageado hoje por empresários brasileiros e recebe uma honraria da Confederação Nacional da Indústria. Vamos ao Palácio do Planalto, a repórter Luciana Colares de Holanda conta os detalhes pra gente. Oi Lu, bom dia pra você. Bom dia pra você Renata, bom dia pra você que acompanha a TV Brasil. Eu começo com a agenda do presidente que recebe hoje Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia, e Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência da República. Às 11 da manhã ele participa desse evento que você falou na CNI, a Confederação Nacional da Indústria, onde ele vai ser homenageado com o grande colar da Ordem do Mérito Industrial, um reconhecimento do esforço do governo em fazer o Brasil mais competitivo e mais moderno. A comenda vai ser entregue pelo presidente da CNI, Robson Braga de Andrade, no encontro com 650 empresários. E ontem, o presidente Jair Bolsonaro assinou a medida provisória da regularização fundiária aqui no Palácio do Planalto. Ela vai permitir a titulação de propriedades rurais situadas em terras da União. Pelo menos 300 mil famílias vão ser beneficiadas. Vamos ver na reportagem. Seu Onias tem 85 anos. Há 40 o produtor rural está no Pará. A propriedade fica num assentamento no município de Nova Ipichuna. Ele tinha o direito de posse da terra, mas o título definitivo só veio agora, com a medida provisória da regularização fundiária. Eu não tinha um documento, aí ficou preocupado que a gente acha que não é da gente, qualquer um pode chegar e tomar. Ou mesmo o próprio Inca podia chegar e botar outro lá, né? Só na região do Seu Onias são 513 assentamentos, com cerca de 70 mil famílias. E de acordo com o superintendente da Regional Sul do Pará do Inca, todos os agricultores serão beneficiados. A regularização fundiária, a titulação, isso traz paz no campo e segurança jurídica, onde o seu produtor pode ter seu crédito rural e vai facilitar a sua vida. Hoje, o Brasil tem 974 mil famílias assentadas. A regularização fundiária é uma reivindicação antiga dos estados. A MP da regularização fundiária foi construída com o apoio de representantes de toda a sociedade. O texto foi discutido em audiências públicas realizadas em várias partes do país. A expectativa é beneficiar cerca de 300 mil famílias em todo o Brasil. Elas precisam estar instaladas em terras da União há pelo menos cinco anos. Terrenos localizados em unidades de conservação, terras indígenas ou quilombolas não poderão ser regularizados. E pessoas que já possuem outro imóvel ou sejam denunciadas por trabalho escravo não serão beneficiadas. A área média dos terrenos a serem regularizados é de 80 hectares, consideradas pequenas propriedades. Com o título, os assentados são colocados em um novo patamar de inclusão produtiva. Passam a ter acesso ao crédito e à tecnologia. Terá, enfim, oportunidade de fazer parte da punjança que o agro trouxe para a nossa economia. Mais do que buscar atender a população, busca-se antecipar a problemas e a resolver questões que há décadas estavam esquecidas. Como esse caso, assinado aqui agora por ocasião dessa medida provisória que teve as mãos de vários ministros. Não foi apenas a Tereza, do Onyx ou do Jorge ou outros ministros que participaram. E nós somos uma potência no campo. Nós somos realmente o país do agronegócio. A locomotiva da nossa economia. E essa medida assinada hoje realmente não tem preço para o nosso querido Brasil.